Música Olá, meu nome é Marcos e hoje eu vou apresentar pra vocês a profecia celestina de James Redfield lançada em 1993 pela editora Objetiva atualmente o livro já está em, sei lá, sua terceira, quarta edição, milionésima edição e já tem uma capa nova, vou dar uma olhada na capa nova aqui e esse é um livro que, como diz o subtítulo, uma aventura da nova era inclusive na capinha dessa primeira edição aqui, da 28ª edição, essa minha, que é de 1993 ele tem um breve resumo, vou dar uma olhada pra vocês pra até apresentar o livro Nas florestas do Peru, um antigo manuscrito é descoberto revelando segredos que estão mudando o nosso mundo são nove visões que cada homem e mulher vão alcançar, sucessivamente, na medida que atingirmos uma verdadeira cultura espiritual Então, como você pode ver, a ideia é atingir uma cultura espiritual na Terra e apesar dele ser o nível que já, na própria capa, que tem um pequeno texto dizendo sobre espiritualidade e é uma aventura da nova era, ele não tem nada de religioso Ele tem essas nove profecias, que são nove manuscritos, na verdade, e cada manuscrito tem uma profecia que ela é um ensinamento para uma evolução humana Não tem nada de religioso, inclusive o debate religioso está dentro muito interessante porque ele acontece no Peru, são manuscritos encontrados no Peru e um padre lá tenta impedir a divulgação dos manuscritos porque ele acha que pode interferir com a questão religiosa católica, no caso do Peru mas, tecnicamente, se você parar de pensar, pode interferir com questões religiosas de qualquer religião Qualquer religião que eu digo, como? Você também, como polivista, é uma religião que é meio fanática ela lê ali os livros, as regras estipuladas pela religião e aquilo é o que tem que ser feito, acabou, não se pense mais nada, não se vê mais nada não se aprende mais nada é aquilo, aquilo foi escrito, algum sábio ou profeta escreveu aquilo e aquilo tem que ser feito e acabou não vamos discutir mais sobre isso não importa se isso foi escrito mil anos atrás, dois mil anos atrás, dez mil anos atrás não importa que aquilo é verdade antes e tem que ser verdade agora então, se você levar em consideração exatamente esse pensamento que eu acabei de falar ele entra em debate e é muito perigoso porque se você trabalhar com a evolução humana você vai entrar em várias questões que são capciosas principalmente em religiões com mentes um pouco fanáticas em qualquer religião pode ter, na verdade não depende da religião ser fanática o que faz fanatismo, na verdade, não é religião quem se faz fanatismo é a pessoa religiosa e é muito interessante porque ele é um... eu considero ele o nível de abrir mentes e aí, como eu disse, eles são nove manuscritos e cada manuscrito é uma profecia e ele é extremamente didático ele é um passo a passo dessa evolução então, cada manuscrito, cada profecia no caso vai ser um passinho para você se tornar uma pessoa melhor ou abrir a sua mente para conhecer algo a mais então, um breve resumo vou passar por cima só das duas primeiras principalmente e uma um pouquinho mais à frente das profecias a primeira profecia trata sobre a sincronicidade que é o quê? a questão é você perceber que a sua vida ela é levada ou direcionada ou sofrem efeitos não aleatórios essa é a verdade eventos à sua volta e dentro de você, na verdade, o seu emocional coisas que acontecem com você meio que direcionam você para um lugar, um local específico e você, de repente, tornar perceber isso é a sincronicidade então você começa a notar que o telefone toca e você sabe quem é e aí essa pessoa vai discutir algo que você queria discutir já você estava pensando a respeito essa energia, de repente não sei se energia ou não enfim isso é algo que está no ar invisível que está no ar você está pensando está com um problema e aí alguém liga e tenta te ajudar a resolver esse problema sem intencional, na verdade de repente a pessoa pode estar com o mesmo problema e ela discutindo com você você, opa deu uma sacada ela resolve o seu problema sem querer, até de repente isso é sincronicidade que são praticamente seriam os campos ligados de uns com os outros do ambiente à sua volta de tudo que envolve você enfim então o primeiro pergaminho é praticamente tratar disso então o romance onde o personagem principal aqui ele vai vai sofrer alguns eventos desses e a pessoa vai literalmente e fala assim olha, isso é sincronicidade presta atenção começa a prestar atenção e aí é legal porque a pessoa começa a prestar atenção e aí o primeiro capítulo é exatamente esse pergaminho que é o primeiro pergaminho da sincronicidade e você como está lendo você começa a prestar atenção nesse caso e aí você passa para o segundo pergaminho que é uma sincronicidade a nível global que seria o que? eventos vários eventos que aconteceram durante a história da humanidade nos levando numa direção específica não importa se o evento foi mal ou bom ruim ou bom enfim se foi o holocausto judeu se foi a primeira ou segunda guerra mundial se foi a cara da bolsa enfim ou são coisas boas novas descobertas novas ciências enfim novas mentes descobrindo várias coisas a aplicação real de meditação em escolas com crianças não importa se o evento é ruim ou não o importante é que quando você estuda isso você percebe isso existe mais ou menos uma conexão que essa conexão direciona a raça humana a humanidade em geral para um ponto específico e esse seria o segundo ponto a sincronicidade aplicada para o nível global na humanidade em geral mais pra frente ele vai chegar num ponto onde ele vai discutir os campos áuricos a nossa energia o que é a nossa energia o que seria o campo áurico e como ela afeta as pessoas e as coisas à nossa volta enfim não vou ficar falando muito mais coisas senão vou começar a lançar spoiler porque esse livro pra mim aqui é um chamego só ele está entre os meus livros preferidos é de cabeceira eu leio ele todos os anos todos os anos eu leio ele uma vez por ano porque como eu disse ele é didático ele é um passo a passo e aí você lê um capítulo ele envolve uma profecia no caso um pergaminho e ele envolve um aprendizado e você aprende isso e você se você não aplicava diariamente você retorna a aplicar então se você é uma pessoa muito você não é um monge em seu hábito você não cria o hábito de exercitar tudo isso diariamente você retoma isso e você começa a fazer novamente ou se você tem você consegue criar esses hábitos você lê esse livro uma vez e cria os hábitos tem muitas lições muitos ensinamentos aqui muito interessantes para ser uma aventura da nova era e foi escrito há mais há quase 30 anos atrás há mais de 20 anos atrás e é muito interessante que ele está conectado com a questão ele ainda não deixa de ser atual na verdade que é o que? eu gosto muito de um pensador filósofo indiano enfim que é o Jiddu Krishnamurti e se você procurar ele no Youtube em qualquer lugar você procurar ele tem uma frase muito interessante que eu gosto muito que ele tem um debate ele fala sobre um monte de coisa o que são as pessoas enfim ele concluísse na verdade que o que nós sofremos nosso maior problema desde sempre e até agora é um só chama-se crise de consciência não é a crise econômica não é a crise de alimentos não é a crise de água não interessa não é nenhuma crise não é a crise militar nada disso não existe terror é a crise de consciência a partir do momento que você trabalhar a crise de consciência e de consciência não somente a sua mas a nível global de humano você vai criar uma consciência pelo simples nível da palavra mesmo criando uma consciência obviamente você não desperdiça mais água você não desperdiça mais alimentos você não tem a corrupção deslavada enlouquecida que prejudica obviamente a evolução desenvolvimento humano para tudo se nós tivéssemos seres humanos mais conscientes em qualquer âmbito não digo só políticos em todos os âmbitos nós teremos construções de repente não necessariamente sendo mais rápida mas muito mais bem aproveitadas com o tempo muito bem conectado na verdade a gente precisa fazer um sei lá uma estrada específica a estrada vai surgir lá não vai surgir obviamente vai ser construída aquilo sem um problema ou sem um afeto da corrupção então das crises de consciência que existem que afetariam essa evolução específica enfim o livro é na minha opinião espetacular recomendo a todas as pessoas não importa se você é um adepto da nova era ou não se você acredita em energias ou não muito pelo contrário na verdade se você não acredita na verdade eu recomendo ele mais ainda porque ele como ele é didático e tem um passo a passo ele é excelente para todas essas questões eu vou dar uma olhada num pequeno trechinho que eu separei do livro para você dar uma olhada toda essa questão está agora florando na consciência todas essas questões que eu falei nós humanos estamos compreendendo o quanto manipulamos uns aos outros e consequentemente reavaliando nossas motivações buscamos um novo modo de interagir e exatamente isso pode praticamente aqui resumir a ideia do livro a proposta do livro e ele chega num ponto lá no final do livro que é muito muito bonito eu gosto bastante e chega até como ele foi escrito há mais de duas décadas atrás é interessante que a física quântica não era tão evoluída na época e ele se conecta com ideias e preceitos da física quântica atual com vários debates que estão sendo bem atuais questão de consciência questões de níveis vibracionais e da física quântica em geral é muito muito interessante vale muito a pena eu recomendo é altamente recomendado pela minha pessoa aqui bom, é isso espero que tenham gostado qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode escrever aqui embaixo que eu respondo a todos vocês não se esquece de se inscrever no canal aqui e até o próximo livro até mais gente valeu tchau